Aqui ó, se ele faz o cara Mas quem foi, foi tu pô Mas é isso para dar o Ricardo Não, não, que o Vitor Que o Vitor Para aí, para aí Para, para, para Aqui ó, entende? Meu querido irmão Estava falando aqui Da emoção do teu amor E resolvemos Falar do nosso amor Para o teu amor Segunda-feira Logo de manhã cedinho Alegada um martinho Que eu corro para atender Eu abro a porta E eles todos acendendo Um sombrio que vai ser Tintinheiro Que louco a palavra Não, não senhor Tem calça para passar Não, não senhor Camisa para ir no mar Não, não senhor Tem mancha para chegar Não, não senhor Ele então Logo agradece E seu caminho Continua a seguir Eu então Fico a pensar O que vou mandar Lavar Se eu não tenho O que vestir Segunda-feira Logo de manhã cedinho Vai chegar Dá um martinho E eu corro para atender Eu abro a porta E eles todos acendendo E o sorriso vai dizendo Tintinheiro E... A... Para...